A gente sai da energia elétrica e vai pra outra coisa que é fundamental na vida da gente. Água. Na Zona Sul, no Nova Esperança, olha isso. Imagina você, minha amiga, tem desespero maior que se olhar pra tua pia. E ela tá desse jeito, ó. Você tentar escovar os dentes, tomar banho. Você mexe lá, você gira pra um lado, gira pro outro e não cai uma gotinha de água, tá? Pra limpar a casa, você viu? Alguns ali, ó, e paga um caro na conta, tá? A gente acabou de ter um aumento na tarifa da Sanepar. Alguns tiveram que usar os baldes pra recolher a água da chuva. É isso que eles têm nesse momento. Só que nesse caso, antes que você me diga, Ah, Juliana, mas teve um estrago numa estação de tratamento? Algum dos reservatórios? Não, não, não. Isso é um desligamento que a Sanepar já tava prevendo pra fazer reparos, pra fazer a manutenção na rede. Vamos entender tudinho agora, meio dia 17, foi ele que esteve lá também. Sérginho Ribeiro. Nós viemos até o Jardim Esperança, que fica na zona sul de Londrina, logo atrás do União da Vitória. Moradores estão reclamando da falta d'água constante. É, pra que quem tá em casa tenha uma ideia, a água acabou ontem à noite e até agora não voltou. Então, seja ela pra tomar banho, pra lavar roupa, pra beber, a dificuldade é grande. Alguns moradores já reclamaram, já chamaram a Sanepar e até agora nada. Ô, Daiane, aqui assim, água me parece que tá vindo a conta gotas ou ela nem tá aparecendo mais? Então, na segunda-feira acabou meio dia, aí em seguida voltou. Quando foi na terça-feira, acabou de manhã, voltou à tarde. Quando foi ontem de manhã, 8 horas, já não tinha água e até agora nada de água. Na primeira ligação, eles falam que não há registro de desligamento de água, tá? E agora uma nova pessoa ligou, eles falaram que a previsão é 2 horas da tarde, então seja mais de 24 horas sem água. Ou seja, pra quem chegou ontem em casa, como é que estão fazendo? É, aproveitando a água da chuva que choveu, colocando balde, porque a água de caixa, a água de reservatório já acabou. Porque pensa, desde ontem cedo. Nós que ficamos em casa até meio dia, saímos pra trabalhar à tarde, chegamos meia-noite, nada de água até agora. Torneira vazia, louça na pia, e eles são assim, aqui é um bairro isolado. Eles desligam a água, não avisam, é sempre assim, se descaso com o bairro. A sorte que eu tenho um pouquinho de água na caixa é que é a do banheiro, mas pra almoçar é fora, tem que recorrer mãe, tem que recorrer vó, porque aqui a gente não tem nem pra pedir pros vizinhos, porque a maioria dos vizinhos não tem a caixa d'água. Então todo mundo realmente fica sem água, e eles não dão satisfação. Você liga lá, hoje de manhã eles já não estavam atendendo mais, no aplicativo fala pra ver no nosso cavalete, porque não tem falta de água na localização. Em algumas casas, por sorte, existem latões iguais esses aqui, por exemplo, e os moradores aproveitam a água da chuva pra ter o que fazer, pelo menos pra lavar, por exemplo, o chão da casa, ou até mesmo roupas, porque a água que vem do telhado até parece estar limpa. É a opção que eles estão tendo aqui no Jardim Nova Esperança, na Zona Sul. Pra não ficar sem tomar banho, reaproveitei a água da calha e tomei banho com a água da chuva, porque já não tinha mais água. Na base do balde? Balde e canequinha. O que fazer hoje é sair pra trabalhar e almoçar fora. Sobrou uma água da chuva lá? Não, agora acabou. Então tem que rezar pra chover? Rezar pra chover e comprar água. Rezar pra chover.